Oi gente, boa tarde Brasil, pipipipipipouco dos cartões com mais um vídeo do IT do Itaú Aqui é sem vinheta e sem enrolação, botando pressão Pessoal, quem tem a carteirinha do IT aí, vai olhar Tem empréstimo, pessoal, tem empréstimo Eu tenho quatro contas, entrei e tá aparecendo, viu? Só não tá na minha Pessoal, olha aqui, ó Pessoal, veja só essa conta aqui, ó Eu vou aqui em empréstimo, vai aparecer empréstimo aqui Veja só, pessoal, vou colocar a digital aqui, ó, já reconheceu Vamos ver quanto tem aqui disponível Pessoal, veja o seu aí, viu? Se tem empréstimo, e até cartão aprovando, viu? Tem pessoa aqui mandando já empréstimo de cartão pro pipoco É, pessoal, o IT aí botando pressão do Itaú Eita, que é só manteiga na venta do gato Aqui é o pipoco mais atualizado e estourado do Brasil Sempre em primeira mão pra todos os inscritos Pessoal, se inscreva no canal pra não perder nenhum vidinho, viu? Vamos lá, vamos simular aqui, ó Vamos ver quanto tem disponível aqui, né? Deixa eu ver Essa conta aqui parece que é a da minha esposa, deixa eu ver Vamos simular aqui Ou Entre R$ 204.470,00, né? Tem aqui disponível Eu posso pegar só até esse valor R$ 4.470,00 Vou botar aqui O valor redondo, né? R$ 4.470,00 Vamos ver Vamos simular aqui Ver se a taxa de juros tá boa Hoje é 15 do meio Vou colocar pra pagar dia 18 18 do 7 de 2021 Vamos ver Vamos ver Será que essa taxa não vai tá aqui nem o Bradesco? Pessoal, aquela taxa do Bradesco que eu fiz de manhã do NET É 48 de 2.700 Eu iria pagar ali R$ 133.000,00 e o quebrado De 27 É porque eu fiz a conta errada lá Vamos ver aqui, né? Vamos lá, pessoal Aqui, ó Em quantas parcelas você quer pagar? Invite o superendividamento Escolha um valor Que cabe no seu bolso Claro, né? Só pode ser entre 35 e 36 parcelas Se eu botar 12 não vai 20 não vai 34 não vai Tem que ser 35, 36 Tá 35, vai Tá 35 parcelas O valor de 4.470, vai ficar 36 de 265, e 8 centavos Deixa eu ver aqui quanto vai ficar Vamos lá Aí, pessoal 4.470, 35 vezes 268, e 11 centavos Valor do parcelamento 9.383, e 85 centavos Taxa de juros 4.5 ao mês Vixe Tá caro também Viu, pessoal? Não tá aquele juros do Badeusco, não, né? Do NET Lá você pegar 27 e pagar 130 Aqui tá mais ou menos Mas eu não recomendo também o empréstimo desse Tá muito caro, ó Vem a condição aqui, ó Pessoal A taxa de juros dele é 4.74, né? Mas tem o I1F Tem várias coisas aqui, ó Tem o imposto do I1F 145, né? Tem o valor escolhido 4.470 É... Em caso de atraso, muda de 2% Juro, né? A 1% ao meio, né? Termo de condições Deixa eu ver aqui Pessoal, eu pegar 4.400 Pagar 9.385 mil de juros aí A mais Agora isso também, pessoal Vai quase 3 anos pra pagar, né? 35 mil e dá o quê? Dá quase 3 anos Bota mais 3 mil e dá 30 Não, dá 2 2 anos, dá 24 É 3 anos mesmo 3 anos pagando aí Esse empréstimo de 4.470 É muitas parcelas, né? Pessoal, é muitas parcelas mesmo Agora com parcelas baratinho 268 conto, né? A vantagem é essa Mas também é de vantagem, pessoal Pegar 4.700 Pagar com 9.400 Vamos supor aí Certinho 5 mil de juros aí 5 mil de juros Quem tem coragem, pessoal, né? Você tem coragem de sentar o dedo Eu não tenho, não, viu? Também conforme a sua necessidade, né? Cada um tem sua necessidade Senta o dedo, né? É, depende de cada necessidade Agora, quando eu digo é isso Use crédito, use com responsabilidade Compre, pague Se pegar o empréstimo Pegue, pague Veja se pode pagar Se não puder Nem pegue Senão a manteiga derreta Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Não vou pegar, não Eu vim só mostrar pra vocês aqui Que olha o seu aplicativo aí Do Itaú Da carteirinha do Itaú Pra ver se tem o seu aí Certo, pessoal? Pegar 4.400 Pagar com 9.383,85 centavos Aí a manteiga derrete Valeu, Brasil Até o próximo vídeo Pipipipoco dos cartões para o Brasil Com mais um vídeo do It do Itaú Agora é empréstimo, pessoal Olha o seu aí Tá aparecendo, viu? E comenta o vídeo, valeu? Antes de encerrar o vídeo, pessoal Ó, o vídeo Eu vou olhar quem comentou o vídeo aqui Ó, é Fábio Rei Sempre aqui, ó Veja só que eu não olhei Nenhum comentário ainda Ó, vixe Um assalto, não É Fábio Rei É Gilmar Ferreira Esse aqui, pessoal É os pessoal que sempre comentam em vídeo Vídeo Pipipoco, né? Bricks, né? Nathan Santos, né? Muito boa tarde, Nathan Ivan Eide também Rodolfo Eu só tô dando um joinha Jeff Silva David Santos Sempre por aqui Daniel Neve É Genilso Ferreira É Regis Soares Não pera um vídeo Pipoco Sidney É Cícero Romão também Vaneilso Silva Esse empréstimo Orlando Santos É Black 100% Negro Felipe Brasil Wesley Bix É José de Souza Filho Jefferson Rodrigo Ramos Alex Lope Frávio Membro do Pipoco Frávio Gomes É Eduardo Prey Acelmo Alexandre Santos Pessoal É só pras pessoas Que eu tô Mandando aqui um salve Felipe Neto Colares Ricardo Filho Edson Silva José de Souza Filho Silvio Viana E Juscelino Creno E Dragoni É, pessoal Esse é o pessoal que comentou O vídeo do net Muito obrigado Deus abençoe cada um de vocês E quem não comentou Ainda vai comentar no vídeo agora Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Pois é O it tá aí Olha o seu aí Se tá disponível Veja o meu que não tá ainda Eu vou olhar aqui Pra vocês verem Volto já Pronto, pessoal Veja aí O meu Olha aí, ó Quer dizer Que não é pra todos Viu, pessoal Mas Eu tenho quatro it Três tá aparecendo Porque tá no outro celular Certo, pessoal? Tem dois aqui E dois no outro Nos outros dois Tem parece que é Um com três mil Outro com dois mil E esse aqui com quatro mil É da minha mulher parece E esse aqui É o meu Não tem ainda Quando avisar Empréstimo Né, pessoal? Valeu Uma ótima tarde De noite E até o próximo vídeo E te aí Aprovando Eu digo que Quase de geral Aí Empréstimo E cartão Eu não sei Eu recebi só uns dois Printos e cartão Aí Do it Quem tiver Quem tiver Se não aprovado Pessoal Comenta o vídeo Pra nós Saber o moído Valeu Até o próximo vídeo E parabéns A todos que comentaram O vídeo Muito obrigado Deus abençoe Brasil Pipoco dos cartões Uma ótima tarde e noite Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau